Então galera, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por uma transformação no visual após se submeter a uma harmonização facial e do sorriso. O resultado foi divulgado, galera, pelo dentista Hildo Lasmar, responsável pelo procedimento, já conhecido por aplicar lentes de contato nos dentes de outras personalidades. A revista Veja, o dentista, afirmou que Bolsonaro realizou a troca das próteses de 28 dentes, cada uma custando em média 3 mil reais, o que no caso do ex-presidente custou 84 mil reais. O profissional ainda afirmou que não houve aplicação de Botox no procedimento de harmonização. Faço apenas dentes, não aplico Botox, troquei todas as próteses que estavam desgastadas pela ação do tempo para recuperar o sorriso natural. Ele me procurou dia 5 de julho, quando iniciamos o tratamento. E a última consulta foi na sexta-feira passada, dia 18 de agosto, quando lhe dei áudio. Veja aí, galera, como ficou o resultado aí de Bolsonaro, já deixa os comentários abaixo, hein? Aprovado. Canal Kleber Bezzi sempre informando vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho